10 de abril, riquezas. As riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Provérbios 11, verso 4. A expressão o dia da ira é mencionada muitas vezes na Bíblia. A Bíblia refere-se ao dia final da história deste mundo, ao acerto de contas do qual nenhum ser humano poderá fugir. Se o universo teve um começo, é lógico que terá um fim. Certo dia, conversei com um grupo de adolescentes que usava folhas da Bíblia para embrulhar maconha. O líder me disse com soberba, a vida é minha e eu faço o que eu quero com a minha vida. Era verdade, apenas em parte. Ele podia fazer o que desejasse com a vida, mas que a vida fosse dele era mentira. A vida é um dom confiado por Deus ao ser humano. Junto ao dom da vida, Deus confiou-lhe o dom da liberdade. Somos livres para fazer escolhas e tomar decisões, mas tão certamente como estamos vivos hoje, teremos que prestar contas da maneira como administramos a vida. No provérbio de hoje, o sábio Salomão adverte que no dia final haverá coisas que hoje valem e que naquele dia não servirão para nada. O dinheiro é uma delas. Quando Jesus esteve na terra, perguntou, Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Essa é a pergunta que deve determinar as prioridades. O dinheiro é bom e necessário. Ninguém precisa sentir-se culpado por ter dinheiro como resultado do trabalho honesto. As riquezas também são um dom que podem fazer maravilhas neste mundo, quando administradas com sabedoria. O problema é fazer do dinheiro o grande objetivo da vida. Quando, por causa do dinheiro, o ser humano atropela princípios, esquece valores espirituais e agride a própria consciência, está no caminho errado. Não é feliz nessa vida e se dirige perigosamente a um final desastroso. Quando o Senhor chamará todos para o acerto final de contas, será reprovado. Não tenha temor de perder dinheiro por defender justiça. Peça a Deus sabedoria para restabelecer as prioridades da sua vida na família, no trabalho e na vida em geral. Não enxergue só o que pode apalpar. Tente olhar além das coisas materiais. Porque as riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte.